Oi, meu nome é Luísa e desde que eu assisti o quinto episódio de Drag Race Brasil, as lágrimas têm sido meu alimento noite e dia. Olá, honey baby! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lunática. Eu sou a Luísa e hoje a gente está aqui para falar, hablar e comentar, se emocionando, o episódio 5 da primeira temporada de Drag Race Brasil, ou seja, mais uma das nossas drag videos. Antes de começarmos o vídeo de hoje, eu quero falar com você que está chegando agora aqui no canal. Seja muito bem-vinde, espero que goste do meu conteúdo. Se gostar de resolver ficar para acompanhar muito mais coisas que estão vindo aí, é só clicar no botãozinho aqui embaixo, botão do YouTube, se inscrever, você não paga nada mais por isso. E também ativa o sininho das notificações para que toda vez que eu publicar algo novo, chegar até você em primeiríssima mão. Lembrando que também a forma de ajudar o canal financeiramente é só dar uma olhada aqui na descrição do vídeo, porque além das minhas redes sociais e das redes sociais das Queens do Drag Race Brasil, vocês vão encontrar formas de me apoiar financeiramente aqui no YouTube. E anteriormente nesse cabaré, a gente viu as Queens aí no Readings Fundamental, como que elas se saem numa biblioteca e infelizmente a maioria ficou ali, né, um pouquinho por baixo. Mas a gente teve também exímias leitoras como, por exemplo, a Bettina Polarotti. Mas as coisas não pararam por aí, porque as Queens precisaram servir os seus melhores looks de sereia usando alguns materiais aí não convencionais. Quem acabou levando esse brochezinho para casa foram as nossas amadas Helena Maldita e Nasa. Já no Lip Sync, infelizmente, a cauda da Meluzine não estava deixando ela andar e ela foi mandada para casa. Nesse episódio, a gente tem aí a hora do chororô, porque todo mundo está chocado, ninguém esperava que a Melu fosse sair tão cedo. E agora as Queens estão por aí, não só choramingando a saudade da Melu, mas também falando, nada é previsível em Drag Race. Numa semana você está indo muito bem, na outra você está recebendo o sachê e pode ir. Então está todo mundo muito nervoso, o que vai acontecer, quem será a próxima a rodar. Só que no dia seguinte elas voltam a ser as boas máquinas de referências e memes que elas são. A gente já viu que o quote da temporada vai ser Eu vou estar belíssima toda montada, vocês não podem perder. Que é uma frase aí da Vanessa Wolf, que todo mundo está repetindo todo o episódio. Então eu acho que esse vai ser o quote da temporada. E por um momento a paz, a harmonia e tranquilidade até que o Greg Mel soa e a mensagem é bem emocional. Então o chororô volta, gatinha. Não por muito tempo, né? Porque a Greg chega e avisa qual vai ser o mini desafio dessa semana que mais uma vez envolve quick drag para o desespero de Shannon Starlet. Em 5 minutos as queens se montam e depois em 5 minutos elas terão que montar um bolo drag de casamento. À disposição a gente tem vários materiais, além dos bolos em si tem glacê, tem rosquinha, tem confeitos, tem outros adereços ali para colocar, cupcakes, várias coisas ali para você deixar o seu bolo o mais drag possível e mais dentro do tema do casamento possível também. O desafio acaba não sendo tão apropriado para audiências mais jovens, mas a gente vê aí uma vitória muito clara de Bettina Coralaroide e Helena Maldita. Que a esse ponto já está até revoltado, porque toda vez que ela ganha, ela ganha dividindo com alguém. Cada uma delas ganhou 2 mil janjos e meio por essa pataquada, só que é o que eu digo para vocês, gente. O mini desafio não tem uma certa fruição nesse episódio. Porque o nosso super desafio da semana será individual. Ou quase isso. Depois de se limparem de toda a bagunça na confeitaria que elas fizeram, elas ouvem a Greg dar qual é o super desafio da semana, que vai envolver uma coisa muito emocional, muito pessoal. E, enfim, é para ser uma mensagem de esperança, uma mensagem positiva para quem está assistindo o programa. As queens vão ter que estrelar uma propaganda de 30 segundos chamada Você Não Está Só, passando essa mensagem aí de esperança para a audiência do programa. Uma a uma, elas vão sorteando palavras de uma caixa enorme que é colocada ali pelo Pit Crew. E essas palavras terão que ser a palavra-chave de cada um dos vídeos. Ou seja, ninguém vai falar exatamente a mesma coisa, porque o vídeo de uma vai ser sobre aceitação, o vídeo da outra vai ser sobre inclusão. Então, cada uma vai sortear ali uma palavra. E a gente vai ver os nove vídeos diferentes que teremos. A Miranda Lebrão pegou a palavra empoderamento. A Nasa ficou com aceitação. Helena Maldita vai fazer o seu comercial sobre diversidade. Ruby Ocean vai falar um pouco sobre representatividade. Shannon Starlet fala sobre inclusão. Aquarela ficou responsável por falar sobre respeito. Dallas Deville vai falar sobre empatia. Bettina Polaroid sobre compaixão. E Organza vai falar sobre amor. A gente já vê as queens começando a ficar mais vulneráveis e também emocionadas já no sorteio das palavras. Embora ali todo mundo esteja, ah, não sei o que, amor, compaixão, não sei o que. Só que no confessionário a gente vê elas falando um pouco sobre como cada palavra daquelas representa pra elas. O que cada palavra daquelas representa pra elas. E já se emocionando nesse momento. Eu vou admitir que eu senti falta de um momento de ver elas ali construindo seu roteiro, sentadinhas, trocando ideias, escrevendo. Foi uma coisa muito rápida, porque no momento que elas saem do sorteio, a gente quase que direto já vai para a gravação, né? O corte foi ali, eu não diria um corte seco, mas foi um corte rápido, tramontina mesmo. E durante essa gravação a gente vê que muitas lágrimas estão sendo derramadas. Não só pelas queens, não só pela Greg, mas também por nós do público. Como eu disse no começo do vídeo, as lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite desde que eu assisti esse episódio. Eu tenho que dizer aqui, pontuar muito bem pontuado, que a Grey Queen está sendo a hostess perfeita pra esse programa. Porque ela está sendo incrível também na direção, não foi só o coaching vocal, não foi só a direção daquele desafio de atuação. Mas nesse também, que é uma coisa um pouco mais séria, que a gente quer ver um pouco mais da verdade das queens. Ela foi impecável, impecável do começo ao fim. E deu pra ver que ela não só se importava com as histórias que as queens estavam trazendo, como também com o resultado ali desse programa. O resultado, né? Desses pequenos... dessas pequenas falas aí que elas vão trazer. E eu não posso deixar de citar que o jurado dessa semana será o esse menino, que é o comediante por trás daquele vídeo famosíssimo da Pfizer, que hoje pra você pode não ter muita graça, mas ele sempre me mostrou ser uma pessoa legal, sabe? Então, parabéns. Depois de todas as gravações, as gatinhas vão se arrumar pra runway. E esse é o momento que elas começam a especular sobre como vai ser a repercussão do programa. Pra quem ainda não sabe, o que eu acho bem difícil, né? A gente tá em 2023, já teve 340 mil temporadas de Drag Race até agora. Mas as gravações são bem antes da exibição. Então elas não faziam ideia do que ia acontecer enquanto estavam lá na Colômbia gravando. gravando esse programa pra gente. Então elas estão ali falando sobre o que elas esperam, qual é o outcome que elas esperam pra si mesmas, inclusive individualmente, enquanto artistas. E uma coisa que elas falam muito também é sobre a questão do pêndole. Então eu queria aproveitar pra ecoar as vozes delas aqui, porque como a Miranda falou, às vezes a gente tem fãs que... Fãs, né? Aspas. Que atacam gratuitamente as queens, que fazem umas críticas super superficiais. Não tem, sabe? Nenhum tipo de embasamento pra aquilo. E também ecoar a voz da organza quando ela fala que muitas vezes as queens internacionais vêm para o Brasil, a gente recebe elas super bem. E o fandom tá muito mais focado nelas do que, às vezes, em outras queens que estão ali também. As queens nacionais que estão abrindo o show, por assim dizer. E eu vou até cunhar uma coisa que é por experiência própria nesse show da Bob, né? Que eu fui que tem aqui o posterzinho. A gente teve apresentação de várias queens nacionais, incluindo a própria Gamza e também a Ravenna Crioli. Foram shows incríveis que não perdem em nada para os shows internacionais, das nossas queens internacionais. Então, gente, vamos começar a valorizar as nossas rainhas. Quando eu falo de valorizar, não é só você tirar um dinheirinho aí do seu bolso para poder assinar uma Paramount Plus ou uma Prime Video para assistir o Drag Race Brasil, assistir o Carabona das Drags ou qualquer outro reality drag que venha a ser produzido no Brasil daqui para frente. Mas também olhar com mais carinho, olhar com mais respeito para as nossas queens. E, tipo, não só as que já estão em evidência, seja porque estão aqui na internet fazendo socorro ou porque estão em algum reality show, mas também para aquela sua amiga que, por exemplo, está começando a se montar agora, está ali ainda decidindo como vai ser a sua maquiagem, montando o seu estilo. Pessoas que estão começando agora, pessoas que talvez já tenham começado há muito tempo, mas ainda não têm o devido reconhecimento. Peçam aos produtores da cidade de vocês, do bairro de vocês, para trazer as queens para performar, para contratar essas pessoas que estão começando agora ou que não têm tanta oportunidade. exijam um cachê justo para essas artistas. E, principalmente, se comportem igual gente na internet, né? Porque o que para você pode ser apenas um comentário inofensivo, pode mexer muito com a autoestima de uma pessoa e ser ali o duebreaker, se ela vai continuar fazendo a sua arte ou se ela talvez desanime e acabe desistindo e a gente perde aí um grande talento que poderia ser meteoro. E eu aproveito para trazer também o ponto das críticas à Drag Race Brasil. Eu acho que é muito importante a gente fazer, sim, críticas ao programa, só que, é claro, com muito respeito, muita empatia e ter em mente que o que a gente quer é o crescimento do programa, não o cancelamento. Então, a gente faz essas críticas, sim, mas é por um bem maior. Não é porque a gente quer que o programa acabe, não é porque a gente quer que o programa não tenha qualidade. É justamente porque a gente quer que o programa tenha cada vez mais qualidade e a gente continue não devendo nada a ninguém, porque as nossas rainhas são incríveis. Basicamente, o que eu estou tentando dizer é teçam, sim, os seus comentários, mesmo que eles não sejam sempre positivos, mas teçam com muito respeito e lembrem-se de que tem pessoas lendo isso. Então, sejam gentis, tenham respeito acima de tudo. Não é porque algo não te agrada ou não é da sua compreensão que você tem que ser rude, que você tem que ser maldoso com as pessoas. Então, esse é o recado que eu queria passar. Mas, enfim, gente, luz na passarela que lá vem elas, mas antes de falar delas, a gente tem que falar dos nossos jurados que, mais uma vez, estão maravilhosas. Eu estou amando cada um dos stylings. A Greg hoje veio numa coisa assim mais safezinha, uma coisa mais CDzinha, inclusive, que eu gostei muito. Eu acho que a única coisa que eu pontuaria dos nossos jurados seria que a iluminação aqui do rosto desse menino ficou muito forte. Eu sei que é tipo o estilo que ele estava tentando trazer, mas é uma coisa que eu particularmente não gosto muito, mas eu achei ele como jurado assim, fenomenal. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais brevemente. Vamos falar agora, então, dos looks das Queens. O tema dessa passarela é Glamazônia. Então, elas têm que fazer uma homenagem à floresta amazônica. Começando pela mamãe, Bettina Polarande. A Bettina trouxe um look ali de árvore, né? Que é representando aí a mãe natureza, uma coisa bem trabalhada nas pedrarias, bem trabalhada ali, cravejada de pedrinhas. Tava linda, tava brilhante, tava muito dentro do conceito, porque não era só uma árvore, né, gente? Era uma árvore em chamas, pra representar todas essas queimadas que estão rolando na Amazônia, né? A gente sabe muito bem que é pra coisa de agronegócio, aí destrói o meio ambiente, é uma coisa assim terrível. E a Bettina veio representando como se fosse a mãe natureza revoltada com todas essas queimadas e com todo esse descaso com a nossa floresta tão preciosa. Pra mim, é um chef's kiss, claramente, não tem como pedir isso. Em seguida, a gente tem a aquarela, e pra ser muito sincera, eu adoro a aquarela, mas eu não gostei desse look. Pra mim, ele acabou ficando muito mais no campo conceitual do que num campo realmente um look que a gente bate o olho, entende do que que tá sendo mostrado, o que que tá sendo dito através dele. De primeira, eu tenho que dizer pra vocês que eu achei que se tratava uma coisa meio cogumelo, meio sapo, um ser assim, mixo com alguma coisa do tipo, mas ela tava querendo representar as queimadas também, por isso ela usou até o tecido organza queimado, tingido de verde, pra representar que a floresta estava queimando. Só que, como eu falei, ficou muito no campo do conceito, ficou menos no campo ali da coisa que você bate o olho, você já entende o que que é. A gente teve outro look conceitual nessa runway também, mas que tava muito mais claro do que o da aquarela, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Então, é isso. E outra coisa, eu achei que a maquiagem dela tava até um pouquinho apagada, poderia ter trazido um verde um pouco mais forte, e o formato da boca atrapalhou ela depois. Mas vamos falar disso mais pra frente. Helena Maldita foi outra queen que eu não entendi de cara, tipo, bati o olho, achei ela belíssima, mas eu não entendi muito bem qual era a intenção que ela trazia com aquele look. Eu, sinceramente, vou falar, gente, eu adoro Helena. Então, Helena Maldita, me perdoem, mas eu vou falar que, pra mim, pareceu um monte de coisa verde joltada e vida pra runway, sabe? Ela tava com um vestido belíssimo, a headpiece maravilhosa, que, inclusive, foi emprestada pela Cristã Soledade. E ela tava com uma bolsinha de guaranás também, que eu acredito que, na verdade, seria do look da Shannon. A gente vai chegar lá também. Então, eu não sei se o plano inicial da Helena era outro, se ela tinha um outro look pra apresentar que ela acabou gastando antes do tempo, ou então teve algum tipo de mau funcionamento, ou foi vetado também pela produção. Não sei o que que houve. Eu não entendi muito bem, apesar dela ter falado que queria representar a riqueza, queria representar a fauna, a flora, etc. Mas, pra mim, não foi uma coisa que eu consegui ler de cara. Mas ela tava belíssima, e é isso que importa. Agora, antes de comentar, de fato, o look da Ruby Ocean, eu queria tirar esse tempo pra falar bem rapidamente sobre o que é que tá acontecendo aí nas internets. A Ruby acabou sendo acusada de plagiar algumas paper queens, porque alguns dos seus looks e também dos seus croquins estavam muito similares, não idênticos ao de algumas paper queens, que já são aí bem proeminentes no mundo do paper drag, aí pelas internets. E é muito importante pontuar, gente, que plágio nunca está correto, ok? E se você quer tirar de inspiração, se você quer usar alguma coisa que foi feita por alguém, entra em contato com essa pessoa, dá os créditos, negocia ali alguma forma de você poder usar esse material para você. Mas nunca assuma os créditos por algo que você não fez. A Ruby, inclusive, já veio a público se retratar. Ela disse que falou com os artistas originais, né? Que fizeram os croquis ou o desenho dos looks que ela usou. E ela tá dando os devidos créditos a cada uma das pessoas. Então, que isso sirva de lição também pra vocês que estão assistindo. Gente, plágio nunca é uma coisa legal. Cópia nunca é uma coisa legal. Sempre usam referências, usem referências, mas deem os créditos a quem merece crédito. Agora, sobre o look em si, eu gostei dele bastante, porque ela trouxe essa coisa tanto da floresta, né? Ali a flor, as flores, todas as coisas ali que você encontra na floresta amazônica. E também trouxe a coisa ali das manchetes, retratando o descaso com a floresta. Pra mim, foi um look muito certeiro, muito pontual. Eu adorei e eu também queria aproveitar pra parabenizar a Paper Queen que idealizou esse conceito, né? Que trouxe esse conceito aí pra inspirar a Ruby Ocean. Próxima Queen na runway é a Dallas e Mona. Dallas, 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 Dallas. Eu te adoro de paixão, menina. De verdade. Você é um amor. Você é um amorzinho. eu tô adorando assistir você. Só que realmente os looks não tá dando pra passar tanto pano assim, não. Dallas. Ela trouxe a homenagem à fauna amazônica. Então veio uma coisa ali meio que uma fusão entre a arara azul e uma onça pintada, uma jaguatirica, uma coisa assim. Mas o look ficou tão... né? Sabe? Eu acho que faltou um negócio a mais. Eu gosto da ideia. Mas a execução pra mim não deu. E é uma pena porque a Dallas é um amor de pessoa e a gente vê toda semana ela sendo comentada como uma das piores na runway. E, gente, isso é uma coisa que parte meu coração de verdade. De verdade mesmo. Se eu, Luisa, no caso, Sirena, né? A minha drag. Estivesse em Drag Race Brasil e fosse fazer algo na linha do que a Dallas fez, eu acho que teria optado por um só dos animais. Mas isso é uma coisa minha. Não é uma crítica a ela. Até porque ela sim é um amor de pessoa. Ela é sim muito querida. Mas realmente esse look pra mim deixou a desejar. O que não tira o brilho dela de forma alguma. Mas se com uma delas a gente teve o all time low dessa runway com a Queen seguinte a gente teve o all time high. A Chamon foi simplesmente impecável. Ela fez um look todo de Guaraná. por isso que eu falei da bolsinha da Helena que eu acho que era da Chamon. Era Guaraná na cabeça. Era Guaraná no corpo. Tudo também cristalizado. Cheio de pedras. Cheio de estraços. Cheio de coisas assim. E linda demais. A Chamon foi muito mãe nessa runway. Foi o meu look favorito da noite. Com certeza. Teve outros looks que eu gostei muito. Mas esse da Chamon foi assim espetacular. seria algo que eu faria se eu tivesse o mínimo de noção de criação de look. O exagero, os detalhes. Eu amei tudo, tudo, tudo. Muito obrigada a Chamon por servir excelência toda semana. A NASA vem aí agora. A NASA maravilhosa. Ela chega com um look que está homenageando não só a fauna mas também a flora da floresta amazônica trazendo esse conceito do pulmão do mundo. Porque a gente está na aula de ciências na escola e a gente sempre ouve porque a Amazônia é o pulmão do mundo. Só que esse pulmão está sendo estragado porque os fazendeiros estão tentando fazer a Amazônia fumar vape sem o seu consentimento. E a NASA trouxe isso no look dela trouxe ali o desenhozinho do pulmão pulmão já um pouquinho queimado trouxe ali as luvas com algumas referências à palma local da Amazônia o resto do coisa estava com uma coisa bem flora também trouxe o mundo ali nas calças eu achei lindíssimo o look da Amazônia. Agora a gente recebe a organza que também teve um dos meus looks favoritos da noite ela trouxe uma coisa meio boitatá porque ela veio numa coisa de não eu não vou homenagear simplesmente a fauna eu não vou homenagear simplesmente a flora ou algum outro ponto da floresta eu vou fazer uma homenagem ao folclore então ela trouxe esse look de boitatá belíssimo todo pintado com a cabeça também da cobra toda cravejada lindo 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 demais e claro o catwalk da organza é sempre impecável acho que eu nem preciso citar muito aqui porque vocês estão assistindo o programa que eu então vocês sabem do que eu estou falando a organza é impecável encerrando com chave de ouro essa rundown da runway a gente tem a Miranda Lebrão que mais uma vez gente ela trouxe um look conceitual mas era um look que olhando assim você já entendia qual era o recado que ele queria passar ao contrário do look da aquarela por exemplo a Miranda veio representando o encontro das águas do Rio Negro e do Rio Solimões então ela veio com um vestido ali metade preto metade branco e com um barquinho nas mãos pra poder né fazer essa coisa do Rio e o tecido também do vestido era muito fluido uma coisa assim que realmente passava essa ideia de água essa ideia de Rio eu amei eu amei a entrega dela também de cuspir no meio da runway foi incrível e gente eu estou apaixonada cada vez mais pela excelência que a Miranda Lebrão também traz aí na sua arte eu diria assim que a esse ponto da competição por mais que eu amo todas elas eu estou meio dividida entre a Shannon e a Miranda gente é bem isso e essa foi a grande dualidade do episódio também né Shannon ou Miranda quem ia levar o Win pra casa essa semana agora sobre as propagandas em si primeiro eu queria parabenizar a pessoa que fez o roteiro desse episódio de Drag Race Brasil porque eu achei bem legal o fato de eles dividirem as queens e trios e assim todo mundo ia conseguir ouvir as críticas todo mundo conseguir participar ali saber o que que os jurados gostaram o que elas podem melhorar pra se manter na competição nas próximas semanas então eu achei que foi muito inteligente a única coisa que eu não gostei é que isso poderia ter sido melhor aproveitado tipo dava o Win pra mais uma pessoa ali no mini challenge não precisava necessariamente dar um prêmio em dinheiro pra os três né no caso ou dava um prêmiozinho menor e aí essas três versadoras formariam os trios né formariam aí os times que a gente veria ali na runway na hora de apresentar as suas falas né apresentar ali os seus programas e de qualquer forma elas seriam julgadas individualmente então não precisava se ai porque um time campeão ai a gente vai dar brocha pra três pessoas não gente só formar ali os times e depois julgar individualmente cada uma delas sobre o primeiro trio que foi formado por Bettina Aquarela e Helena Maldita eu gostei bastante né mas eu tenho que pontuar que por exemplo a Aquarela ela foi legal mas eu achei a fala dela até um pouquinho rasa em algum momento a Bettina ela soube vender pra mim foi o claro destaque positivo desse trio e a Helena por mais que ela estivesse belíssima e tenha falado super bem eu senti que ela tava um pouquinho engessada sabe a mensagem dela eu consegui ouvir mas eu não consegui sentir tanta verdade porque eu senti que ela tava até um pouco nervosa durante a gravação né durante o corte final aí no seu vídeo o segundo grupo pra mim também foi bem legal todas elas tiveram falas muito fortes eu achei que a Dallas foi bem até sabe eu gostei da fala dela eu gostei do vídeo dela só achei que foi tipo tudo muito rápido talvez se ela tivesse um pouco mais de tempo pra desenvolver ficaria melhor a Ruby Ocean eu achei ela um pouquinho ensaiada demais mas ela fez mas ela fez uma boa performance foi uma coisa bem legal de se ver só que quem realmente brilhou nesse segundo trio foi a Shannon Starlet porque ela trouxe a sua história pessoal ela falou o que ela passou ela falou de como ela sente que ela nunca vai vencer na vida nessa sociedade tão embranquecida que a gente vive só que é como a Bruna Braga falou é como todo fandom já tá falando desde o começo a Shannon tá ganhando muito nessa temporada pra mim ela é uma vencedora desde o momento que ela se colocou ali no mundo se colocou como drag queen não só em Drag Race Beauty mas na carreira dela em geral porque ela é super maravilhosa incrível eu amo a Shannon Starlet e eu tenho que dizer que eu chorei muito com a mensagem dela tanto assistindo o episódio quanto vendo depois as repercussões vendo na internet também os cortes do episódio e tal então Shannon muito obrigada por existir o terceiro trio pra mim foi o mais consistente dos três então se fosse um desafio talvez de grupos eu falaria esse grupo foi o melhor mas a vitória vai para Shannon Starlet pra mim o claro destaque do terceiro grupo seria a Miranda Lebron porque ela optou por ir por um lado mais de convocação pras pessoas se empoderarem e ela foi incrível ela foi maravilhosa a NASA e a Organza não ficaram pra trás a NASA ela trouxe uma coisa mais assim conversa bate-papo de amigo e a Organza trouxe uma mensagem muito impactante também de auto-amor de não se cobrar tanto que é algo que sinceramente eu tava precisando ouvir porque eu sou uma pessoa que me cobra demais assim de uma Organza então né eu tava precisando ouvir isso eu acho que as três em si elas mandaram muito bem se fosse um desafio de grupos elas teriam ganhado com certeza eu achei as críticas pertinentes eu adorei esse menino como jurado como eu falei pra mim ele tá sendo o melhor jurado convidado até o momento eu tô muito ansiosa pra ver o que vai vir pela frente e eu quero que ele seja convidado nas próximas temporadas sim porque ele foi maravilhoso eu amei eu gostei da forma como ele deu as críticas dele com muito respeito com muita empatia e também com muito embasamento né porque ele trabalha com essa coisa da comédia e tudo mais as queens vão pro untucket os jurados estão deliberando todo mundo tá ali conversando falando muito e agora é a hora de saber as posições e também ver o lip sync dessa semana eu acho que semana passada a gente teve um double win desperdiçado por mais que eu adore a NASA eu teria dado win solo para a Helena sim e essa semana a gente poderia ter tido um double win que eu acho que ninguém ia reclamar ninguém ia discordar a Chanel foi a vencedora da semana o que foi super merecido e super sabe e justo e a Miranda também foi muito bem eu acho que se tivesse essa possibilidade de dar o double win seria das duas e ninguém ia reclamar ia ser assim perfeito Bettina, Helena e NASA são as primeiras a serem salvas ali como o safe a gente tem a Miranda e a Organza sendo salvas ali como um high a Shannon vence o episódio e aí a gente vai ter o lip sync gente a Ruby é salva do Boron e a gente vê a Aquarela enfrentando Dallas nesse lip sync que acaba sendo de vermelho da Glória Group e embora muita gente esteja pontuando com razão que deveria ser vermelho da Papá de Belém para combinar aí com o tema da Runway gente sinceramente se fosse pela performance no desafio a performance ali no programa eu não teria colocado a Dallas e nem a Aquarela porque para mim elas foram bem eu acho que os jurados estão levando muito consideração a questão do look também por isso que as duas foram porque claramente foram os dois looks mais fracos dessa Runway eu teria colocado talvez a Helena e a Ruby no Boron essa semana pela performance o que me dói falar porque eu gosto muito delas eu gosto muito de todas elas mas como o look também está sendo muito levado em consideração a gente teve aí uma batalha entre Aquarela e Dallas e a Aquarela estava bem nervosa ela parecia que não estava nem um pouco preparada nem um pouco entregue a esse lip sync ela mesma disse que não concordava então eu acho que ela só entregou os pontos mesmo enquanto a Dallas parecia mais preparada ela já sabia que ela ia dublar ela já estava sentindo que ela ia dublar pelas críticas ela fez um review gente que inclusive a peruca que ela estava usando por baixo da cabeça de Arara a peruca vermelhinha rosinha ela é da Clox a Clox fez essa peruca para a Dallas e eu lembro de ter gritado muito não só pelo review em si mas porque eu já sabia que era trabalho da Clox então eu fiquei assistindo então para mim esse lip sync foi até muito bom embora a gente tenha visto a Aquarela sendo o terror do Suzy se jogando e eu gostei muito do lip sync eu acho que a gente está realmente finalmente indo para uma crescente nos lip syncs dessa temporada mas eu vou ecoar a voz de todo piano quando eu digo tem que ter as músicas clássicas também gente esses pops atuais são muito legais eu adoro ouvir no meu Spotify eu adoro fingir que eu estou fazendo performance mas eu quero ver as músicas clássicas também porque as nossas prints tem que mostrar o range delas não há a música pop mainstream do Brasil gente as nossas prints elas são maravilhosas em qualquer música que vocês tocarem então vamos vamos estar fazendo aí no final das contas a Aquarela acaba sendo eliminada o que a gente meio que já esperava como eu disse ela não parecia tão entregue a esse lip sync que não estava concordando também com as decisões ela falou isso até depois de sair então a gente vai agora para o Top 8 a gente vai sim caminhando para a metade da temporada e semana que vem gente semana que vem no caso é essa semana no próximo episódio a gente tem ele o mais aguardado o mais esperado o mais querido o Snatch Game do Brasil eu estou muito ansiosa para ver como é que isso vai ser e trazer aqui para vocês também os meus pitacos e as minhas opiniões mas é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo obrigada por acompanharem esse vídeo até o final não esqueçam de curtir aqui comentar também o que vocês acharam e um lembrete muito importante que esse vídeo assim como todos os outros conteúdos que eu produzo dentro e fora do YouTube só é possível graças aos apoiadores aqui do Lunatic se você ainda não faz parte desse time mas quer me fortalecer dá uma olhada aqui na descrição do vídeo como eu disse eu deixei todos os links das redes sociais das nossas queens os links das minhas redes sociais e também quatro formas de ajudar esse canal financeiramente a continuar crescendo para quem puder ajudar de forma recorrente nós temos o clube do canal e o apoia-se é um valor bem baixinho por mês menor do que o da Paramount que já me ajuda a fazer planos de poder investir um pouco mais no canal para quem não pode assumir esse compromisso mensal mas ainda assim quer jogar um troquinho para amiga é só dar uma olhada no nosso Pix e no nosso PicPak de novo é uma quantia pequena você pode mandar a quantia que você tiver disponível aí já me ajuda muito a investir mais aqui no canal em melhores equipamentos melhores recursos para trazer realmente para vocês esses vídeos que eu faço com todo amor e carinho mas se você não puder ajudar financeiramente também não tem problema só de você assistir até o final curtir comentar assistir os anúncios e também compartilhar para todas as pessoas que você conhece já me ajuda muito fico extremamente grata e muito motivada a continuar aqui no meu trabalhinho então é isso pessoal eu vejo vocês no próximo vídeo do canal beijos tchau 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 A CIDADE NO BRASIL